Provérbios 28, 13 Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Existem algumas razões por que as pessoas que não admitem seus pecados não conseguem prosperar. Por exemplo, a pessoa que se recusa a admitir seu pecado gasta toda a energia tentando administrar o passado e por isso não consegue avançar para o futuro. A confissão liberta a pessoa da necessidade de manobras para esconder os esqueletos nos armários. Quem não confessa seu pecado também carrega uma culpa, consciente ou inconsciente, que a faz acreditar que merece ser castigada e por isso desenvolve mecanismos de autossabotagem. A confissão desmonta a lógica que diz eu preciso sofrer, eu não mereço que coisas boas aconteçam comigo ou Deus vai pesar a mão sobre mim e vai destruir os meus castelos. A pessoa que não confessa os pecados também permanece escrava deles, pois tudo que está encoberto pelas trevas fica no território das forças espirituais malignas, opressivas e dominadoras. A confissão traz as coisas para a luz, onde as forças das trevas não têm acesso. Na luz, o poder das forças da maldade é quebrado e a pessoa experimenta uma libertação que lhe dá forças e condições para seguir em frente. A confissão implica o perdão, principalmente o perdão de Deus, que não apenas liberta das dívidas contraídas no passado, como também confere um crédito para um novo começo. Quem confessa fica livre, quem confessa tem futuro. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver. O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL